Cuscuz com ovo é vida. Prefiro cuscuz com leite. Nem de cuscuz eu gosto. Falando em comida, eu vou aqui comer o pedacinho do bolo que eu guardei pra mais tarde. Dá um tilisquinho aí. Também quero. Sai fora, é um pedacinho de nada. Isso aqui não mata nem a fome das minhas caries. Opressor! Deus falou pra dividir o pão com o próximo, viu? Isso aqui não é pão, é bolo. Botei a cana pra sair e falei, ah, sacana. Faça ele, não quer não? Quê? Ela tá muito calada pro meu gosto. Eu tô de boa. Eeeepa, cadê meu bolo, ei? Toma o Dorinho. Aí ó, ele não quis dividir e Deus já castigou. Foi você, né Chiponelso? Seu poca feira. Eepa, eu não, eu só comi o meu pedaço. Olha, a cara nem arde. Juro pelos poderes de gresco. Se não foi você, foi o risadinha. Oxe, eu só comi o meu pedaço também. Então foi tu, Fossiane? Oi? Comeu o meu bolovski? Que bolo? Que o Belmiro fez um pedaço pra cada. Ah, aquele bolo. Ih, tá estranho isso aí. Hum, aquele com chocolate em cima? Esse. Que tinha o nome Steve no papelzinho? Isso. Estava escondido entre as verduras? Exatamente. O Ian, ele escondeu no meio das verduras pra ninguém achar. Eu já achei jujuba no saco de café. Uma vez eu achei biscoito recheado escondido na gaveta de colher. Engraçado que ninguém esconde os pocazoi murcho, né? Ah, pois. Sim, mas e meu bolo? Estava uma delícia. Não, quer dizer, nunca nem vi. Passar óleo de peroba nessa tua cara de pau. Eu não acredito, Fossiane. Disculpa, eu não sabia que era seu. Qual parte do nome escrito Steve Spilby você não sabia? É por causa de que eu pensei que tava escrito Fossiane. Oh, diferença. É cega. Canalha. Mas Steve parece com Fossiane falando assim, olha. Steve, Sti, Is, 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 Fossis, Anne. Idêntico. Paga, dá pra confundir, vai. Eu quero meu bolo, dê conta. Certo, quando eu fizer cocô eu devolvo. Zaforada. Chama ela de debochada que mentindo você não vai dar. Eu vou contar pro Belmiro. Não, por favor, foi sem querer, eu não vi o seu nome. Se você mora em uma casa com várias pessoas e viu algo que não é seu, não pega. Perdão. Não tem negócio de perdão não, dá uma rasteira nela. Amarra ela num calabouço. Não tem perdão não, eu quero alimentar minhas lombrigas. Ô, pobre, vamos fazer uma vaquinha pra comprar outro bolo? Vamos, vamos. Sério, galera, vocês vão comprar um bolo pra mim? Pra você não, é pra nós aqui, ó. Maldade. Brincadeira aqui, ó. Eu tenho cinco centavos. Ué, isso aí não compra nem a embalagem do bolo. Me empresta esses cinco centavos. Pra quê? Vai ter cinco centavos também. Não, mas aí se... Tá bom, gente, eu compro com o meu próprio dinheiro. A culpa foi de eu. Então, afinal, você tem coração. Aff, é óbvio. Então tá bom. Vou lá comprar. Nossa, galera, ela até foi boazinha comigo. Quando o santo é demais, a esmola desconfia. Aposto que ela vai cuspir no bolo. Na fome que eu tô, eu como mesmo assim. Credo. Não ajuda. Tchau. 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 Tchau.